Chuva de sangue porra, tipo o Rugal porra, alteradão E aí tio Jota, e aí tio Jota, tá ligado né pô Uma lua desce eu vou partir lá pra favela Onde é certeza que vou trobar várias delas Desce copo, desce copo, desce copo, desce copo Desce copo de uísque e bola bela enquanto eu vou sarrando na bunda delas Desce copo, desce copo, desce copo, desce copo Desce copo de uísque e bola bela enquanto eu vou sarrando na bunda delas Desce copo, desce copo, desce copo, desce copo Desce copo de uísque e bola bela enquanto eu vou sarrando na bunda delas Toma porra, toma porra, toma na xota Sua putinha gostosa, toma porra, toma porra, toma Toma porra, toma, toma porra, toma Toma piranha, toma piranha, toma pirocada Só pra ela poder me dar Do bem que ela vai namar Do bem que ela vai namar Tira a prima de casa Só pra ela poder me dar 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 Nesse corpo de uísque e bola vela Enquanto eu vou sarrando na bunda dela Toma, toma porradão Toma, toma porradão Nesse corpo de uísque e bola vela Enquanto eu vou sarrando na bunda dela Toma, toma porradão Toma, toma porra, toma Toma, toma piranha, toma pirocada Toma, toma porra, toma Tirar a prima de casa só vai ela poder me dar Fima de sangue, porra Tipo o Gal, porra, alteradão E aí, Tio J E aí, Tio J Tá ligado, né, porra? Deba a frente nela Deba a frente nela Deba a frente nela Deba a frente nela